E aí, boleragem, tudo certo? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para o primeiro vídeo de DLS 2020, rapaziada. Eu falei para vocês que toda segunda, quarta e sexta vai ter vídeo diferenciado aqui no nosso canal. Então, nada mais justo do que trazer aqui, como eu posso dizer, um rumo estrelato? Não, rumo estrelato não. Um modo carreira? Um modo carreira aqui no nosso canal, beleza? O que a gente vai fazer, rapaziada? Eu montei aqui, montei não, eu iniciei um time aqui, tá ligado? Vou mostrar aqui para vocês. Galera, só lembrando que se vocês gostarem dessa série, eu vou continuar trazendo, beleza? Se eu ver que tiver com bastante like aí, eu vou continuar a série. Show de bola, rapaziada? Ó, vou mostrar aqui meu time para vocês e vou falar para vocês como que vai funcionar essa série aqui, rapaziada. Ó, vou voltar aqui, ó, no início. Estou jogando com o meu Gamepad, rapaziada. Não é compatível com o Gamepad, mas estou jogando. Tá? Ele é... tem que abaixar um aplicativo para poder jogar aí. Galera, como é que vai funcionar? Vocês estão vendo aqui, ó, que eu vou participar das divisões, tá ligado? São 20 divisões, então a gente tem que subir ao máximo aí de divisões possível, chegar até a primeira divisão. O objetivo é chegar até a primeira divisão no online, tá ligado? E eu já montei aqui, já... é... nós vou mostrar para vocês aqui o meu elenco para vocês verem. Ó, esse daqui é o nosso elenco, rapaziada. Por enquanto, temos aqui como o protagonista do time, o Gabriel Jesus, tá ligado? Esse aqui é o Gabriel Jesus e já consegui aqui, ó, esse zagueiro aqui também, galera, no molheiro grátis, tá ligado? A gente ganhou um molheiro ali e a gente conseguiu ele. A gente tem aqui, ó, mil moedas, galera. A gente tem mil moedas e também temos 50 diamantes, beleza? Show de bola? Então a gente vai... galera, qual é o objetivo? Qual é o nome do... Ó, deixa eu falar, ó, olha o nome do meu treinador. Mr. Gret, beleza? Mr. Negri, né? Mr. Negri. Eu ia colocar Mr. Gret. Nada a ver, mano, que bagulho zoado do caramba. Então, galera, o que a gente vai fazer? Vamos trocar a formação. O que eu não gosto dessa formação? Deixa eu ver aqui, aqui, ó. Formação, galera. Formação, por enquanto, só tem só essas duas mesmo, galera. Não vai ter como alterar muita coisa. Então eu vou colocar nessa daqui, então, com o Gabriel Jesus ali na ponta e esse atacante aqui, 63 aqui, ó. E beleza, galera. Depois eu vou colocar aqui no nosso clube. É... aqui é o nosso estádio, né, galera? Nosso estádio bem básico mesmo, ó. Estádio bem básico, por enquanto. Cabe 13 mil pessoas aí. Depois a gente vai estar reformando ele e fazendo várias coisas aqui nesse estádio aqui, tá? Então tem muita coisa aqui, mano. Tem centro de treinamento. Tem muita coisa, mano. Tem hospital ali. Tem um monte de bagunceira aqui pra fazer. É... meu técnico. Vou fazer ele aqui agora. Vou tentar, né, fazer ele aqui agora. Vamos ver se tem como, né? Nem sei se tem como. Deixa eu ver. Entrar aqui. Achei, rapaziada. Achei. Editar treinador. Então esse daqui é o Negrete, tá ligado? Esse daqui é o Mr. Gret. Eu vou colocar Mr. Gret, mano. Mr. Gret, que eu acho que vai ficar legal. Não, não tem como mudar, né, galera? Que eu estou jogando no controle aqui e está uma bosta. Então, beleza. Mr. Negri mesmo. Mr. Negri. Então está aqui, Mr. Negri. Olha aí, ó. Posso alterar a cor aqui do Mr. Negri. Olha aí, ó. Cabelinho. Esse daqui é a cor do cabelo, né, galera? A cor do cabelo. Vou colocar a cor de cabelo preto mesmo. A cor da camisa. Aqui, ó. Só lembrando que se eu quiser pegar um desses uniformes aqui, rapaziada, eu tenho que pagar. Diamante ou... Ou moedinhas ali, tá ligado? Então, como eu não quero... Tem um... deixa eu ver. Qual que é aqui, mano? Número 2? Número 2. Aqui, ó. Aqui. Beleza. Aqui é o tipo de cabelo, tá ligado? Eu acho que esse daqui ficou mais parecido com o meu, né, mano? Esse daqui, ó. Fechou, galera? Então, beleza. Show de bola. Vamos, então, para a primeira partida, na primeira divisão. Depois eu vou editar aqui, rapaziada, o meu logo do time, né? Vou fazer um vídeo só específico para isso, para a gente editar isso aqui. Então, bora lá. Vamos ver como é que está essa primeira divisão aqui. Essa primeira, não. Essa vigésima divisão, né, rapaziada? Vamos lá. Vamos achar um adversário aqui. E bora lá, rapaziada. Do lixo ao luxo. Então, eu já achei aqui, rapaziada, um adversário. Temos aqui o time dele, que é o Real Madrid. Cara, encontrou rapidão, mano. Que diferente do PES, mano. Você é louco, rapaz? Então, está aí o Mr. Negri. E já começou a partida. Espero que a gente ganhe aqui a nossa primeira partida na vigésima divisão, rapaz. Vamos lá. Lá vem o Gabriel Jesus. Está passando. Já passou por cima. Lida a bola. Vamos, garoto. Vamos. É a primeira oportunidade. É agora, garoto. É a primeira oportunidade. Vou cruzar. Cruzei. Chutei. Nossa, maluco. A bola passou muito perto. E o Mr. Negri ali já ficou bolado. Falou, mano, esses gols tem que fazer. Toca lá em cima. Toca lá em cima que eu vi que você passou. Passou, garoto. É louco, Jesus. Aí, cartão amarelo quebrou o meu jogador, mano. Você é louco, bicho. Louco. Não deu nada, mano. Não deu nada. Vamos ver. Vou tocar aqui. Toquei. Toquei de novo. Chutei de longe. E golaço. O primeiro gol do Greti Club, galera. Olha aí, ó. Greti Club. Chutaço. Que golaço, mano. Lembrando que o nome do nosso time é o Greti Club, rapaziada. Linda. Lindo a bola. Ih, vamos. 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 Toca lá em cima. Tocou lá em cima. Boa. 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 Ih, garoto. Vem que o Gabriel Jesus está passando aqui. Gabriel Jesus está passando aqui. Fazer, só fazer, só fazer. Boa. Garoto. É isso aí, né, Greti Club, mano. Oskaya fez um gol ali para a gente. Boa, garoto. Boa. Olha lá. Deixou o cara sozinho ali na frente. Tocou. E goleiro tentou sair. Saiu todo errado. 2x0 para a gente, rapaziada. Estão mitando aqui já. E o cara está abertando start, mano. O cara está abertando start. Ele está bolado, hein, galera. Ele está bolado. O Mr. Yet está ali já. Boa. Vamos. Toca por cima. Intervalo, galera. Intervalo. Por enquanto, 2x0 para a gente. A gente está indo muito bem. Muito bem, galera. Vamos lá. Já passa lá em cima. Passa lá em cima. Toca lá em cima de novo. Gabriel, o monstro Jesus. Gabriel, o monstro Jesus. Vou fazer um gol de cobertura. Vou fazer um gol de cobertura. Jesus, e o gol de cobertura. Pá, 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 pá. Grande gol de cobertura. E foi pão, pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Que gol de cobertura. Ó, topazinho por cima. E Gabriel Jesus, monstro Jesus. Monstro Jesus. Ele já apertou start de novo. Ele está ficando bravo. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Ih, é pênalti. Tiro livre. Eu achei que foi pênalti. Ele quebrou. Gabriel Jesus foi expulso. Ele foi expulso. Cartão vermelho. Ele quebrou o Gabriel Jesus, mano. Eu não acredito, galera. Eu não acredito que ele quebrou o Gabriel Jesus. Mas mesmo assim, eu vou quebrar com o Gabriel Jesus. Deixa eu ver se eu tenho que mudar aqui. Caraca, como é que eu faço? Aqui pode futar. Mano, eu vou tocar nesse cara aqui, ó. Ele está livre. Ele está livre. Ele está livre. Ele está livre. Boa, garoto. O Gret Klum está indo muito bem na primeira partida aí, rapaziada. Ele já ficou nervoso. O cara ficou nervoso ali, garoto. Isso aí, rapaziada. 4x0 para a gente. Estamos jogando bem. Estamos jogando bem. O Mister. O Mister chegou, tá ligado? O Mister e o Gret chegou. Por cima. Linda bola. O Gabriel Jesus está machucado. O Gabriel Jesus está machucado. Não vai chegar. Será que chega? Meu Deus, vou ter que substituir o Gabriel Jesus, galera. Vou ter que substituir. Não vai ter jeito. Vou ter que fazer essa alteração aqui, galera. Eu não tenho atacante, mano. Agora que eu vi que eu não tenho atacante. Vou ter que fazer aqui alguma coisa. Vou trocar por esse cara aqui, ó. Caramba, não tenho atacante. Vou trocar por esse cara aqui. Vou trocar aqui, ó. O Gabriel Jesus. Por esse cara aqui. Ih, galera. O adversário acabou correndo, galera. O adversário acabou correndo na primeira partida, na 20ª divisão, galera. Então, bora para o segundo adversário, rapaziada. Rapaziada, só lembrando que a gente aqui, ó. A gente conseguiu aqui 3 pontinhos. Mas eu não sei se... Acho que nós temos que fazer 12 pontos, né, galera. Vocês estão vendo aqui, ó. Temos que fazer 13 pontos para a gente estar conseguindo subdivisão, beleza? Então, vou alterar aqui. Vou colocar... Vou alterar o Gabriel Jesus que está machucado. E eu acho que eu vou recuperar ele, galera. Vou recuperar ele aqui, ó. 10 diamantes, mano. Vou recuperar o Gabriel Jesus. Recuperei. Olha que legal, velho. Recuperei o Gabriel Jesus. Show de bola. Tive que caçar 10 diamantes, galera. Então, bora para o próximo adversário, rapaziadinha. Bom, galera. Segundo adversário encontrado aqui já também. Mano, é muito rápido para encontrar adversário aqui. Não tem como nem olhar nosso adversário, tá ligado? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Está chovendo agora. Lima aí de chuva. Vamos para a segunda... Nossa segunda partida aqui. E vamos ver. Espero que a gente ganhe agora. Toca por cima. Tocou. Linda bola. Linda bola. Vamos, vamos, vamos. Hum, garoto. Vamos, vamos, vamos. E agora? Ixi, garoto. Deixa eu tocar lá em cima a ferrou. Tocou lá em cima a ferrou. Impedido. Graças a Deus. Deus é bom. Nossa, que passe. Um passe meio que sem querer. Deu certo, hein? Deu certo. Cruzei. Cruzei errado. Isso daqui já veio. Vai dar mais problema para a gente. Toquei. Gabriel monstro Jesus. Ah, estava impedido, mano. Nossa, ele errou. Caramba. Ele ia errar ainda, mano. Agora ferrou. Meu Deus. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Não falta não. Não. Boa, goleiro. Certinho, cara. Saiu certinho, cara. Show de bola. Isso aí, garoto. Complicou. Complicou. Lá vem. Lá vem o último dos caras. Lá vem o último dos caras. O goleiro saiu. Meu Deus. Meu Deus. Não, goleiro. O que você fez, cara? Boa, goleiro. Certinho, cara. O que você fez, goleiro? O que você fez, duco? Vamos ver isso aí, velho. Olha, o cara tocou para o lado. Ele deu rebote, mano. O que é isso, goleiro? O que foi isso, mano? Pelo amor de Deus. Vou sair para o nosso adversário. Vou ter que condutar um goleiro urgente, rapaziada. Vou ter que condutar um goleiro urgente. Tô aqui lá em cima. Boa, 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 boa. Só fazer, garoto. Só fazer. Ah, não, velho. Não, galera. Agora é na hora do empate, mano. Vamos. Vamos tomar que a gente ganhe de cabeça. Ixi, rapaz. Lá vem. Caramba, como é que altera o jogador? Boa, boa, boa. Altera o jogador. Tira daí. Nossa, esse goleiro aqui não dá para confiar muito, não, cara. Esse nosso goleiro aqui não dá para confiar muito, não, rapaziada. Bom, final do primeiro tempo, 1x0 para o nosso adversário. O jogo está difícil, rapaziadinha. O jogo está difícil, mano. O jogo está difícil, mas estou sentindo que nesse segundo tempo a gente vai conseguir virar agora. Vamos lá. Toca lá em cima. Boa, garoto. Olha o Gabriel Jesus. Está passando. Que passão? Que passão? Só fazer, Gabriel. Só fazer. Não. Boa. Sai correndo. Vai, Gabriel Jesus. Sai correndo. Boa, garotinho. Boa, garotinho. Vamos, Gabriel Jesus. Faz esse gol. 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 Ah, não. O cara passando aqui. Nem vi aqui embaixo, galera. Nem vi. Que merda, hein. Que merda. Linda, garoto. Linda. Monstro Jesus. Toquei no Monstro Jesus. Focou aqui embaixo. Ah, mano. Saiu. Nossa, lateral. Boa. Não vou substituir ninguém. Não vou substituir ninguém. Vou fazer uma jogadinha. Ah, não. Ah, não, galera. Não deu certo, não. 87 minutos. Eu ia fazer uma jogada que eu fazia no DLS 2016, mas aqui não tem como. Vai, garoto. Pega essa bola. Isso. Joga lá pra frente. Joga lá pra frente. Isso. Joga lá. Ah, muito forte. Muito forte. Nossa, essa partida eu joguei muito ruim, galera. Muito ruim mesmo, mano. 5 minutos já cresce. Ele vai enrolar a bola. Olha lá. Olha lá. Olha lá, garoto. Ih, garoto. Ih, garoto. Ih, garoto. Ih, garoto. Ih, garoto. Ih, garoto. Vai. Ah, filha da mãe. Eu achei que dá tempo, mano. Mas tá bom. A gente perdeu uma partida aí, galera. Mas tá valendo, mano. Mas tá valendo. Show de bola. Vamos lá, rapaziada. Nossa primeira derrota aqui. Vamos ver como é que ficou. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Ganhamos aí 100 XP, 5 moedinhas. Show de bola. Estamos com algumas moedas MyClubs aí. Ah, mano. Tá legal, mano. Tá legal. Tá legal. Vamos voltar aqui ao menu principal. Vamos ver aqui, ó. Estamos com algumas GPs. Ah, tá tranquilo. Vamos ver a nossa informação aqui. Tá show de bola. Vamos ver se ninguém se machucou. Ninguém tá cansado. Tá tudo tranquilo. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui foi o primeiro episódio de DLS20. Beleza, mano? Se vocês gostaram, deixa muito like. Claro que eu vou trazer muito mais aqui pra vocês. Tá bom? Então, mano. Esse foi o primeiro episódio. Vamos chegar aí agora à primeira divisão, galera. Vamos chegar à primeira divisão. Espero que a gente consiga. E eu vou conseguir tudo isso junto com vocês. Tamo junto, meu parceirão. Toca aqui, então. Toca aqui. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Ficam todos com Deus. Aquele abraço. Falou. E eu fui. 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 Tchau, tchau.